Olá galerinha, mais top aí! Galerinha, tô um pouco meio fazendo menos vídeo, né? Devido a eu ter machucado, né galera? Mas assim que eu recuperar aqui, se Deus quiser, eu vou voltar com tudo! Com meus apiários, pessoal, tem cheno de mato, tem caixa pra colher mel, tem caixa pra colher própolis E tem muito serviço pra fazer demais! E eu já tenho que ir mais devagar devido ao braço, né? Dia 23 desse mês, né? E eu vou tá tirando o gesso aqui, ó! Vou plantar aqui pra vocês verem, ó! Aqui é um gesso, pessoal, tem uma tala de gesso que vem até aqui, ó! Isso incomoda pra caramba! Não sei se é porque é a primeira vez que eu passo por isso, né? E só pôs uma tala, pessoal, de gesso por baixo do meu braço Tem vídeo aí no canal, né? Pra quem não assistiu ainda Como eu se dentei, né? Foi numa peladinha de bola E aí puseram só uma tala, né? De gesso e por cima tem um zaraminho porque fez uma cirurgia, pessoal Que quebrei bem quebrado, é como diz aí Mas, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo, pessoal, que eu tô muito feliz É um vídeo que eu ganhei um presente, pessoal, de um grande amigo meu É o Ademir, Ademir Braz Ele é de São Paulo Ele viu um vídeo meu, pessoal Eu espichando arame, né? Eu ensinando a espichar arame aí Com o alicate, né? Puxando É mais rápido, prático, né? Mas não fica, pessoal, 100% Igual com esse esticador Que ele fez e me deu de presente, pessoal Ele me deu de presente E lá ele fez um vídeozinho como que tava fazendo Vou pôr aí pra vocês E o presente Tá a caminho aí E vamos ver aí Na hora que ele chegar Que eu tava abrindo ele aqui Junto com vocês Se vai ser da mesma forma que ele enviou pra mim aí Beleza? Então Vou mostrar aí pra vocês o vídeozinho que ele mandou pra mim aí Como tá ficando lá o meu esticador E em sequência eu vou emendar quando ele chegou aí pra mim e pra vocês Beleza? Então Vambora aí pro mais um vídeo aí do Rodrigo Abreu A Pico Tô pra vocês aí Tamo junto, galerinha Vamos ver Como que tá ficando o presente lá Rodrigo Esse Esse é o quadro de ninho, tá? Ele vem aqui, ó Ele vem aqui nessa posição aqui Aí aqui, ó Você pega e aperta aqui, ó Passa o arame Aperta aqui Desse outro aqui também Se tiver coisa Passa o arame Amarra Dá uma esticadinha no arame Depois é só soltar ele de novo aqui, ó Aí o arame fica igual a corda de violão Entendeu? O outro O outro é o da Da melgueira Tá bom? Aí, Rodrigo Eu tô quase terminando o seu Seu aparelho aí de esticar Esticar fio na No ninho Na melgueira Só falta dar uma finalização Aí já vou mandar pra você Beleza? Aí, galerinha Galerinha O presente chegou, pessoal Olha aqui Chegou o presente Eu comecei a abrir aqui, pessoal Aí eu achei que tava filmando E não tava filmando Aí, portanto Quando eu fui editar o vídeo Descobri que Não tava Filmando Mas eu peço desculpa A vocês Por devido, né? Só com o braço só A gente mexer com a câmera Também é complicado Aí tá aqui O presente Chegou Vou tá desembruhando aí Pra vocês Verem aí Beleza? Então Vamos lá Abrir o presente Primeiro eu tenho que Vou ver se eu arrumo um jeito aqui Pra vocês Verem todos os lances E os detalhes Beleza? Vou botê-lo aqui E vamos abrir o presente Pessoal Eu vou usar com a mão só Que eu tô sozinho aqui Minha esposa tá trabalhando Eu queria fazer esse vídeo aqui com ela Mas Ela tá trabalhando hoje E aproveitar que tá silêncio Tá tranquilinho Aqui Eu resolvi Fazer o vídeo aí Mostrar pra vocês É um presente É o primeiro presente Pessoal Que eu ganho Aqui Quer mandar um abração aí Viu Ademir Muito obrigado De coração E vamos tá abrindo aqui Seu Seu presente aqui Vou usar uma tesoura Pra ver se eu consigo Abrir aqui Tem muito durex Vou usar até o joelho Tá meio difícil aqui Tá muito bem Embalado Talvez eu vou usar Minha faca Tesoura não tá entrando Ah Entrou Só cortar o durex aqui Pessoal Que fica mais fácil Tá vendo pessoal Ó Eu tinha um EPI Que eu não usava Né E E eu doei Ela pro Adão O Adão Era um Um camarada Que vinha passando Por muitas dificuldades Né Ele vinha passando Por muitas dificuldades Aí Cava Sem dinheiro Nenhum Pra comprar um EPI Pra esposa dele Pra esposa dele Que ia ajudar Ele nos manejos Devida Né Aí eu Queria pedir uma ajuda Né Pra galera Eu pedi isso lá Se podia Fazer uma Doação Né Quem Podia juntar um dinheirinho Pra comprar Vou pôr até aqui Pessoal Vou tá rasgando E aí Eu tinha ele sobrando E eu doei pra ele Tem um vídeo aí No canal Eu fiz até o vídeozinho Né E agora Pra vocês verem Ganhei um presente É assim que funciona Né O nosso grande amigo Aí O O Ademi Né Não Ele que faz Ele que fabricou E ele viu Eu espichando O arame E Ele viu Eu espichando Os arames No quadrinho Só usando Dois alicates Né Tem vídeo aí No canal Ó Tá muito bem Embalado Ó E Resolveu fazer esse presente Aqui pra mim Né Demi Então a gente Quando faz o bem Pessoal A gente só recebe O bem Viu Se eu tenho Uma coisa aí Ou até mesmo Uma centrífica aí Dessas caseiras Que eu já tive Uma Fiz Né Eu vendi mais baratinho Pro meu amigo Pra ajudar eu comprar Uma outra Né Melhor Ele A gente pode estar ajudando Né O próximo Ó Agora tem uns lacos Aqui pessoal Ó Vou ter que Desprender aqui Tá muito bem Embalado Ah Duro Tem que usar Faca Aí Cortei Cortei Muito bem Embalado Hein Agora vamos ver Esse prástico Aqui Ele é um Prástico Que cola Vou ter que Cortar Também Ó Eu não perguntei Dami Se você faz Esse Esses Negócios Aí na sua Terra Aí Em São Paulo Que faz lá Se é pra vender Ele falou Comigo Ah não Rodrigo Eu vou te fazer Um Uma maquininha De você espichar O arame Do seu quadro Que você vai adorar E fez mesmo E mandou pra mim Nossa Tá muito bem Embalado Pessoal Mas é legal Cada Embrui Que a gente Tira É mais A gente Fica Ansioso E ainda Com a mão Só Pessoal É complicado Se eu tivesse Com os dois Braços Eu já tinha Arrancado Isso Há muito Tempo Ó Não sei se Roendo Prástico Aqui Aê Nossa Será que tem Mais Embruio Nossa Mãe Pessoal Tem medo Quem mais O bom é assim Pessoal A emoção Que eu tô sentindo Aqui Até chegar No presente Vocês estão Sentindo aí No vídeo Quem tá assistindo O vídeo Aí ó Nossa Nunca mais Que chega A cama Tá pegando Mais ou menos Aqui pessoal Vou ver se eu Viro Um grauzinho Aqui Só pra vocês Verem mais Perfeitinho Vocês não podem Perder Detalhes Não Vou pôr um calcinha Aqui na câmera Vou pôr até o chinelo Aqui pra levantar Aí O suportezinho Aqui Aê Nossa Mãe Tem que tirar Dos dois lados É Demi Você não Poupou Material Aqui não Agora vai sair Agora vai sair Vou usar o pio Aê Consegui Até que enfim Chegou Chegamos Agora Vamos tirar o prático Pra nós ver Pesado Ficou Um pouco longe Pessoal Pra vocês Verem Ficou um pouco Longe Pra vocês Verem Estou até Com o microfone Do meu Grande amigo Gusmão Me presenteou Também Foi um dos primeiros Presentinhos Que eu ganhei Ele é um Fanzasso Meu aqui E ele Que Me presenteou Esse microfone Só que eu faço Poucos vídeos Com ele Que no mato Lá Ele atrapalha Garra Cara do fiozinho Só que eu já estou Planejando O nosso microfone Sem fio Pessoal Ele não funcionou Eu comprei um Ele não funcionou Agora estou esperando Chegar de novo Pra poder ficar Mais top Que aí eu posso Ficar mais longe Da câmara E vocês tem Uns áudios Mais perfeitos A gente vai melhorando É de leve Né galerinha Vai Na medida que a gente Vai crescendo Vocês vão se inscrevendo Vão Acreditando no meu Trabalho No youtube A gente vai Tendo as recompensas E vamos investindo No próprio material Que o nosso objetivo É incentivar Ensinar E fazer o máximo Que a gente sabe Pra vocês Aprenderem Curtir Gostar Então é por isso Que A gente vai Vai melhorando Cada vez melhor Cada vez mais Na medida que a gente Vai melhorando A gente vai Melhorando As qualidades Dos vídeos A qualidade Do som Nossa Tem muita sacola E é um prástico Colante Vai ficar difícil Eu tirar esse monte De prástico Aqui Viu galera Era porque O Demi fez Consegui achar Podia ter esperado A Priscila Pra me ajudar Mas eu tô ansioso Tem muitos dias Que Não tô fazendo Vídeo pra vocês E quando ela chega Pessoal As meninas Ficam Querendo as coisas E tem Um pouquinho De atenção Pra elas Ela fica O dia inteiro Ela trabalha Das oito Às cinco Da tarde Ela trabalha Aqui na minha cidade Aqui Como Conselheira Do telar Ela olha Criança Então Ela Quase não tem tempo Para as meninas Então Na hora que ela chega As meninas Ficam Agarradas No pé Dela Uma Já tá Estudando Aí Ela já Traz Ela E a outra Mais novinha Fica Saudade Danada A minha mãe Mora aqui Do lado Minha mãe Que olha A outra E É Tá difícil Aqui Tesoura Não quer Cortar Eu acho Que Vou usar Minha faca Ver se eu Achei Ela Nossa Olha como é Que tá Verdinho Do mesmo jeito Que ele Mostrou Vou usar o pé Aqui pessoal Que eu Vou ir Arrancando É difícil E é Todo de ferro Ui Tá me dando Uma suadeira Mas Tô conseguindo Ai 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 Mas isso é Emocionante Isso é Emocionante Minhas pernas Até doeu Olha ai Galerinha Finalmente Consegui Olha ai Que bacaninha Pessoal Vocês viram ai No vídeo Ele explicando Como que eu vou fazer Então Eu vou Com certeza Quando eu tiver Bom com o braço Eu vou trabalhar Bacaninha com ele Se Deus quiser Eu não tenho Quadro Eu tenho Um quadro Ali de Melgueira Vou tentar Ver como é Que funciona Aqui Tô Muito Curioso Aí galerinha Achei um Quadrinho Aqui de Melgueira Até um Quadrinho Que Um Fã Do canal Queria um Favo de mel Eu tirei Do quadro E Pelo Visto Pessoal É dessa Forma Eu pus Aqui Para vocês Verem Aí eu apertei Aqui Como vocês Viu No vídeo Do Ademir Me mostrando O arame Fica Bambo E a gente Só aperta Com o Licate Você aperta Aqui com a mão Eu não esforcei Muito O arame Ele já Está Bambo Devido Ter tirado O favo Aí eu Só apertei Aqui E a gente Vai e espicha O arame Na hora Que aperta O arame A gente Tira Aqui Da imprensa O arame Fica Totalmente Esticadinho Ele mostrou Aqui Que Esse Grauzinho Aqui É da Melgueira E esse Maior Aqui É para Pegar O quadro Do ninho Eu não tenho O quadro Do ninho Aqui Mas eu acredito Que é do jeito Que vocês Viu No vídeo Ele explicando Como que Eu vou Fazer Deu Certinho Então pessoal Mais esse vídeo Para vocês Espero que vocês Tenham gostado É um bom vídeo Que eu É um Bom presente Que eu ganhei Estou muito grato Estou muito feliz E valeu Obrigadão Viu Ademir Muito obrigado Estamos juntos Sempre Então está aí pessoal A chegada Do meu presente Estou muito feliz Muito satisfeito Quando eu for Fazer o manejo Com ele Quero estar Fazendo o vídeo Para vocês Beleza Tem muito quadrinho Para me fazer Só que eu tenho Que sarar primeiro Mas vocês Vão estar vendo Tudo isso No canal Quem não é inscrito No canal Se inscreve Para você estar Sempre acompanhando Meu dia a dia Na apicultura E tudo Que eu Receber De presente Vou estar sempre Fazendo os vídeos E divulgando Os seus produtos Beleza Tem um grande amigo Que Me perguntou Ia mandar um presente Para me divulgar O produto dele Está para chegar também Se chegar Eu vou estar fazendo Um vídeo Bem bacana É uma tela de escape Eu nunca trabalhei Com isso Vai ser também A primeira vez Porque eu sempre Transporto minhas abelhas Aqui à noite Mas devido Muito trabalho Eu vou ter que Usar essa tela De escape Para poder transportar De dia É muito Adianta o nosso trabalho Aí eu Vai estar para chegar E na hora que chegar Estarei fazendo o vídeo Lá Para vocês Aí também Então é muito importante Você estar se inscrevendo No canal Para vocês ver Todas as produtas A qualidade Tudo aí Para vocês aí Poder estar também Adquirindo aí Então Muito obrigado Viu Demir Estou muito feliz Pelo presente Espero que a galera Que está assistindo o vídeo Também gostou Junto comigo Se gostou Deixe um like Não deixe de se inscrever No canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau